Olá pessoal, de todas as músicas que eu aprendi a tocar na minha vida, essa é uma das mais significativas devido ao bom gosto das notas que o Jorge usou no improviso dessa música, que passa a ser uma música dentro de uma própria música de tão bonito que é. Eu estou usando para tocar essa canção a minha Les Paul 58, não é uma redição, uma 58 mesmo, Drillting. Eu usei o captador da frente para poder produzir esse som característico. Ele não tem reverber e o som da nota fica contínuo. A guitarra está tão seca a madeira que dispara os harmônicos. A guitarra está tão seca. Vamos lá então escutar a gravação onde eu toco todos os instrumentos, exceto a bateria, ok? Até lá! Something in the way, she rules me I don't wanna leave her now You know I believe in how Somewhere in the smile, she knows That I don't need no other lover Something in her style that shows me I don't wanna leave her now You know I believe in how You're asking me when my love grows I don't know, I don't know You still can run now, it may show I don't know, I don't know You still can run now I don't know, I don't know It may show up I don't know I don't know I don't know I mean I don't know I don't know Alguém em que ela sabe E tudo que eu preciso fazer é pensar em ela Alguém em que ela me mostrava Eu não quero deixar ela agora Eu não quero deixar ela agora Eu não quero deixar ela agora